E aí, mano, como é que tá o filhote? Tá lindo? O maior de gente queria esse filhote, tá? Falei, já tá reservado, já era. Tá aí, ó. Tem jeitão de ser macho, tá? Já vou te dizer. Tem jeito de ser macho, de ser dois filhotes machos. Tinha mais três, né? Os outros três já foram também. Tem jeitão de ser macho. Tem jeitão de ser macho. Tá? Tem jeitão de ser macho. Obrigado.